aaaaaaaah nossa, então vamos lá! hoje é a continuação aqui no curso de libras gratuito mais ou não avançado, pra vocês aqui é o único curso de libras avançado gratuito na internet então vem, 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 vem participar curta subpremeza, participa, comenta e vamos lá participar da nossa famíliai maluco e maluco os sinalizadores, eu tenho certeza que você vai amar, eu tenho certeza, ok? Essa é a aula número 10, então você já sabe que tem 9 aulas anteriores, se você ainda não assistiu as 9 anteriores, você vai clicar no caso que vai estar aqui ou aqui, você vai clicar e aí vai abrir a lista de aulas anteriores para você assistir na sequência, porque se você perder a sequência, não vai ter sentido, nem a metodologia, nem a aula e nem a atividade, você precisa assistir na sequência, combinado? Então vem comigo, vamos, ok? Essa é a coisa que eu falei também que está muito fácil, eu já expliquei que a pergunta 6, essas aulas aqui, que é a aula 6, 7, 8, 9 e a 10, então a pergunta está muito fácil, está muito só para, nem parece que é conteúdo de curso avançado, esse é um ensino muito fácil, só para poder apresentar, assim, algumas informações de parte mais teórica, que talvez é importante você conhecer, né? Coisa mais relacionada à teoria. Então assim, eu até pensei por lá essas perguntas que são muito boas, mas é bom porque você vai acostumando, ok? E aí quando começar de novo, um artigo difícil, ó, o A1, A2, A3, A4, você vai sentir mais segurança, então é mais um espima além da sua autoestima. Então vai ser assim, algo vai ser fácil, algo vai ser difícil, mas o mais importante é você tá aqui, ó, frequente, continuar ali reto, continuar aí, estudando até a gente conseguir aí o objetivo melhor, e nesse curso avançado é você sinalizar mais próximo da maneira que o surdo sinaliza e também fazer você entender a forma natural do surdo e se expressar. É o objetivo aqui desse curso avançado, ok? Então, bora lá assistir a pergunta do ProLibras do ano 2017, pergunta número 10, né? A gente ainda tá assistindo aqui o ProLibras, o experimento. É bom o experimento, mas também bom. Feliz, feliz, tá? Feliz porque tá fácil demais. Feliz porque a gente tá assistindo aí e vai fazer tudo, ok? Então bora lá assistir e depois eu volto aqui dando uns comentários, a gente tá assistindo aí e vai fazer tudo, ok? Vamos lá então. Assista primeiro. Eu tenho certeza, Eu tenho certeza, e 95% de vocês já conseguiu responder e não precisa de nada e a vida aqui já tá muito fácil, eu tenho certeza. Mas, vamos lá, né? Como é que tá? Ela começa sinalizando CL, que é o sinal classificador, a gente faz CL, ok? classificador, ela faz qual verbo é que escreve aí na teologia, ou minar qual pessoa ou pessoa. ela faz alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Alternativa A, faz configuração de mãos de garra, assim, e faz assim. Isso combina com a pessoa tá indo. Alternativa C, alternativa C, faz isso daqui e isso combina com a pessoa tá indo. Alternativa C, faz isso daqui e isso combina com a pessoa tá indo ou não. E alternativa D, faz assim e assim. Então, é muito fácil, vamos só explicar. Quando ele faz classificador, qual ele faz verbo? É porque classificador tem diversos tipos de classificadores, né? Você tem ele já somado em torno de quatorze tipos diferentes de classificadores. A gente pode até resumir pra dez, mas na verdade tem quatorze tipos de classificadores. Um tipo é classificador de verbos, que se conecta a classificador semântico. Como é classificador semântico? São classificadores que se usam uma configuração de mão pra representar uma forma. e classificador de verbos são classificadores que representam uma ação. Então aqui, na verdade, ele falou classificador de verbos, mas na verdade, classificador semântico e de verbos. É os dois juntos. Então ele fala, olha, classificador em relação a verbos, em relação a palavra aí. a palavra aí, ok? Na letra A, ele faz essa configuração de mão assim e assim. Isso daqui parece a forma de uma pessoa? Olha esse daqui. Tem forma de pessoas daqui pra cair? Não, né? Uma pessoa desse formato? Isso pode ser o quê? Talvez, assim, uma aranha? Uma aranha caiu? Pode ser, talvez, um mouse? Aí, uma mão mais assim, uma mão mais assim, caiu? Ficou a mão assim, ó, sem garra? Pode ser um carro, um veículo, ok? Então aqui, na B, ele faz assim. Isso aqui é o formato de quê? É o formato de uma árvore. Então aqui é uma árvore caindo, ok? Na D, isso daqui, ó, é o formato de que? Televisão, quadro, uma coisa quadrada. Uma coisa quadrada caiu. Uma pessoa tem a forma quadrada? Uma pessoa? Não tem, né? Letra D, aí. Isso daqui, ó, parece as pernas de uma pessoa? Parece uma pessoa? Parece, né? Que tá a pessoa, que tá as pernas da pessoa. Ela foi lá e caiu. Então, o ser bícice caiu. Então, isso combina. Então, a resposta certa é a letra... Não, é a letra D mesmo, tá? Que susto. Nossa, ok? Então, essa foi a aula simples de hoje. Você pode fazer a atividade, copiar o livro? Pode, mas eu acho que esse você não precisa copiar, tá? Então, rapaz, eu sugiro você fazer igual que falei no vídeo anterior. Volta lá na aula 1, 2, 3, 4, tem um vídeo mais difícil. Você tem que copiar a hora. Entra aí de novo. Você tem que praticar mais. Porque os próximos da hora pra frente, vai voltar a seguir o início, logo, o começo aqui na aula 1, 2, 3, 4. Lembra que foi a pergunta mais culminando com o livro avançado? Então, as próximas vão fazer igual. Vai voltar o livro de dificuldades, ok? Então, bora lá. Um beijo, um abraço. Deus abençoe e até a próxima aula. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.